Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. E aí, como estamos? Estamos iniciando mais uma semana, né? Hoje aí no nosso segundo dia de aula e vamos agradecer primeiramente ao nosso papai do céu por nós estarmos aqui novamente e para mais uma disciplina, que é a disciplina de matemática, de nós estudarmos aí juntinhos, juntinhos essa disciplina, correto? Então, a professora ontem, ela explicou para vocês sobre quadriláteros, certo? E hoje nós iremos dar continuidade de quadriláteros, vamos aprender algumas coisas com vocês já sabem, vamos resolver aí alguns exercícios envolvendo e vamos entrar em paralelogramas, tá bom? Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção, nós iremos trabalhar o nosso livro de atividades, ok? Então, pegue aí o seu livro de atividades, que é ele que nós iremos estudar hoje, correto? Então, vamos lá. O que nós iremos estudar hoje? Exercícios, eu coloquei aqui exercícios e paralelogramas, mas vamos rever aí o restante que fala da nossa página 46 sobre quadriláteros, tá vendo? Tá bom? Então, vamos lá. Pegue aí o seu livro didático, abra aí na página 46, 46, correto? E vamos ver algumas ainda propriedades do nosso, do conteúdo de quadriláteros, ok? Então, vamos lá. Olha só. Eu coloquei aqui algumas informações para que vocês possam entender com mais clareza e com mais calma em relação a esse conteúdo de quadriláteros, tá bom? Vamos lá. Diz assim, a soma das medidas dos ângulos internos é igual a 360 graus. Então, o que nós aprendemos? Nós aprendemos, anteriormente, que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é de 360 graus, certo? Como entramos em quadriláteros, quadriláteros é o quê? É um polígono que tem quatro lados, correto? Ele tem quatro lados. Então, o quadrilátero, a soma das medidas internas de um quadrilátero, gente, é diferente da soma dos ângulos internos de um triângulo, que eu acabei de falar. Se de um triângulo é 180, de um quadrilátero vai ser quanto, professora? 360 graus. Ah, beleza. Aprendi que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 e que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360, correto? Então, para isso, vamos decompor o quadrilátero ABCD da figura em dois triângulos, ABC e ABC. Então, olha só, analisem comigo. Eu tenho aqui o quadrilátero ABCD. Eu tracei aqui, olha, esse segmento e foi formado aí dois triângulos. Observe que foi formado o triângulo ABC e ADC, é correto? Então, nós aprendemos que a soma das medidas dos ângulos internos, vamos dizer, desse triângulo aqui, é igual a 180 e desse triângulo aqui é igual a 180, correto? Então, gente, a medida do ângulo A vai ser A1 mais A2, olha, observe que aqui é só uma medida, né? Então, vai ser A1 mais A2. A medida do ângulo B é só o B, aqui, olha, só o B. A medida do ângulo C vai ser o C1 mais o C2 e a medida do ângulo D vai ser D mesmo, correto? Então, observe aí que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, assim temos, é só somarmos, ó, A1 mais B mais C1 igual a 180. Estamos somando os triângulos, correto? Então, o outro triângulo, A2 mais D mais C2 é igual a 180. Então, essa aqui, ó, é a soma do ângulo interno do triângulo ABC e aqui é a soma dos ângulos internos do triângulo ABC, correto? Continuando, vou apagar aqui rapidinho, tá? Para nós continuarmos aqui. Então, o que isso quer dizer, professora? Que se nós somarmos todo mundo os dois triângulos, que é isso aqui, ó, A1 mais B mais C1 mais, não é isso? A2 mais A2 mais D mais C2 é igual a 180 mais 180 graus. São os dois, correto? Então, gente, o que isso quer dizer? Que se nós formos colocarmos aqui os termos semelhantes, correto? Reorganizando, vai ficar aqui, ó, A1 mais A2 mais B, correto? Mais C1 mais C2 mais B, tudo isso vai ser igual a 360 graus. Então, gente, toda a soma dessas medidas aqui, se nós somarmos, vai dar tudo isso igual a 360 graus. Então, o que isso quer dizer, professora? Que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus, correto? Entender? Então, olha só, na nossa parte verdinha aqui do nosso livro, diz assim, ó, a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus, conforme eu expliquei ainda agora para vocês. Aí nós temos aqui algumas atividades aí do nosso livro editado, né? Nós temos aí algumas atividades e eu queria compartilhar ela com vocês. Eu espero que vocês prestem aí bastante atenção para que nós possamos entender esse conteúdo, correto? Então, vamos lá. Na primeira questão diz assim, é possível construir um quadrilátero cujos ângulos internos medem 75, 126, 84 e 85 graus? Será que é possível construir um quadrilátero com esses valores? Vamos lá. Se nós descobrimos se é possível ou não, é só nós somarmos todo mundo, ó, vamos pegar 75 mais 126 graus, mais 84 graus, mais 85 graus. E aí, se nós somarmos todo mundo, vai dar quanto? Vai dar aí 370 graus. Então, o que ele disse? Justifique sua resposta. Aí eu pergunto para vocês, é possível construir um quadrilátero? Não, gente, não é possível construir. Por quê, professora? Porque eu acabei de explicar que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. E aqui nós temos o quê? 370 graus. Ultrapassou 10 graus a mais. Então, não é possível construir um quadrilátero com essas medidas, porque só pode ter a presença assim. Ok? Olha só. A segunda questão que você vai fazer, tá bom? Vou deixar aí para você fazer com calma. Nós vamos resolver aí a nossa questão 3, tá? Do nosso livro didático. E diz assim, em quadrilátero, as medidas dos ângulos internos são dadas como 2x mais 34 graus, x, x mais 20 graus e x mais 26 graus. Determine as medidas dos quatro ângulos internos desse quadrilátero. O que é que nós vamos fazer, professora? Primeiramente, nós aprendemos que a soma das medidas dos ângulos internos do quadrilátero é 360 graus. Vamos somar todo mundo. Então, vamos pegar 2x mais 34 graus, mais x, mais x mais 20 graus, mais x mais 26 graus. Tudo isso igual a 360 graus. Correto? Continuando. Vamos lá. Vamos somar os que estão com x. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho x, aqui eu tenho x, e aqui eu tenho x. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. Repete o x. 5x, deu 5x, beleza? Agora, vamos somar os 34 graus, os 20 graus e os 26 graus. Se nós somarmos 34 mais 20 graus, mais 26 graus, vai dar 80 graus aí. Correto? Vai dar 80 graus e eu repito aqui 360 graus. Agora, se nós resolvermos, vamos organizar, vou deixar aqui 5x é igual, repito, 360 graus. O 80 está positivo, ele passa lá para o oposto, né? Negativo, 80 graus. Então, 5x é igual, se nós subtrairmos 360, 80 de 360, vai dar aí 280 graus. Agora, o que eu vou fazer, professor? Vou isolar o x, é igual, repito aí, 280 graus. O 5 está multiplicando aqui, ele vai passar dividido. Então, x é igual, quando é 280 dividido para 5? 280 dividido para 5 é 56 graus. Então, aí eu encontrei o valor de x, mas o que é que ele quer? Determine as medidas dos 4 ângulos internos desse quadriláculo. Ele quer saber as medidas dos 4 ângulos. Vamos lá? Vou apagar aqui, tá? Para a gente continuar, porque ainda não terminamos a nossa terceira questão. Pronto, vamos continuar aqui, correto? Então, professora, eu descobri aí o valor do x. Peguei todo mundo, somei, igualei a 360 graus. E encontrei aqui o meu valor de x. Agora, ele quer saber a medida dos 4 ângulos internos, correto? Então, vamos lá. Vamos fazer primeiramente para 2x mais 34 graus. 2x mais 34 graus. Vai ficar 2 vezes... Quanto é x? 56 mais 34 graus. Agora, é só a gente resolver, correto? Então, vai dar aí um total de 146, né? Se nós somarmos, nós multiplicarmos, ó. 56 vezes 2. Vai dar 12, vai 1. Vai dar 2 vezes 5, 10. Com mais 1, 11. 112 mais 34 graus. Se nós somarmos, vai dar aí 146 graus. Então, descobri um dos ângulos. Um dos ângulos desse quadrilátero, ele mede 146 graus. Correto? Vamos ver o outro ângulo. O outro ângulo é x. Então, x vale quanto? 56. Então, o outro é 56 graus. Correto? Vamos ver agora o x mais 20 graus. x mais 20 graus. Então, vai ser 56 graus mais 20 graus. Observem que eu estou somente aí, ó, substituindo, né? No lugar do x, eu coloco 56, porque eu já encontrei o valor de x. Então, x mais, é igual ao ponto, 56 mais 20, vai dar aí 76 graus, né? Vamos encontrar o último? x mais 26 graus. Então, vai ser 56 mais 26 graus. 56 mais 26 graus, vai dar 82 graus. Então, pronto, gente. Olha só. Encontrei as medidas dos quatro ângulos internos do quadrilátero. 146 graus, 56 graus, 56 graus, 76 graus e 82 graus. Beleza? Beleza? Alguma dúvida aí? Não. Então, vamos continuar o nosso conteúdo. Na nossa quarta questão, nós temos assim. Em cada figura, calcule o valor de x. Vamos lá? Vamos lá? Eu posso apagar aqui? Eu vou apagar aqui, tá? Copinha ali, dê uma copiadinha, porque a professora... Ah, dá para a gente fazer aqui embaixo. Vamos fazer aqui embaixo? Para vocês copiarem aqui, calma. Aí, né? Vou passar um traçinho aqui e vou colocar aqui a quarta questão, tá? Quarta questão aí do nosso livro de dados. A quarta questão, novamente, ela diz assim. Em cada figura, calcule o valor de x. Aí, vamos lá desenhar. Nós temos aqui um quadrilátero, né? Vou ver se eu consigo desenhar, tá, gente? Eu vou fazer a letra A, vocês irão fazer a letra B. A letra B vai ser com vocês, correto? Então, vamos lá. Assim. Assim, né? Vamos lá. Beleza? Então, aqui nós temos 2x, né? Mais 10 graus. Aqui eu tenho 2x menos 20 graus. Aqui eu tenho 4x menos 5 graus. E aqui eu tenho x mais 15 graus. E aí, professora? E agora? O que vamos fazer diante disso daí? Então, eu acabei de explicar, certo? Desculpa, tá, gente? Eu acabei de explicar que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Então, professora, o que isso quer dizer? Vou somar todo mundo e igualar a 360. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou pegar, vamos pegar esse primeiramente. 2x, 2x menos 20 graus, repito ele, somar com mais, correto? 2x mais 10 graus. Vamos somar todo mundo. Esse, mais com esse, certo? Vamos pegar esse aqui. Mais 4x menos 5 graus, mais x mais 15 graus. Tudo isso é igual a 360 graus. Agora, é só nós resolvermos aí a nossa pontinha com calma, correto? Então, vamos lá. Olha só. Nós podemos fazer o quê, professora? Reorganizando, ó. Vamos colocar aqui 2x mais 2x mais 4x mais x. Correto? Vamos deixar só os números agora. Menos 20 graus, mais 10 graus, menos 5 graus, mais 15 graus. Tudo isso é igual a 360 graus. Agora, vamos resolver todos os números que estão acompanhados aqui com o meu x. 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 1, 9. Beleza. 9x. Repito aí a nossa variável x. Correto? Vamos resolver isso aqui agora. Olha só. Aqui eu tenho menos 25, né? São sinais iguais, gente? O som não consegue? Então, aqui vai dar menos 25. Menos 25. Ó, vai zerar, né? Vai dar zero. Dá menos 25 com mais 25. Vai dar zero. Então, o x aqui vai dar zero. Então, eu só vou igualar aqui a 360 graus. Correto? Porque se você for resolver isso aqui, vai zerar todo mundo. Observe comigo aqui. Eu tenho menos 20 mais 10. Vai dar 10, né? Vamos lá. Repita o sinal do maior. Subtrai o nosso sinal do maior. Então, vai dar menos 10 mais 10. Então, menos 10 com mais 10. Vai zerar. Então, elimina que ele sai e fica somente 9x é igual a 360 graus. Então, eu vou isolar o meu x. O x é igual a 360 graus dividido por 9. Está multiplicando? Passou dividido. Agora, é só você dividir. 360 dividido por 9 é igual a 40. Então, está aí. Encontrei o valor do meu x. Ele falou que eu terminei o valor de x. Então, o x vale quanto? 40 graus. Então, é só você fazer isso, gente. Não tem erro. É só pegar a soma dos ângulos internos, igual a 360. E depois resolver aí com calma. Com calma, para que você não venha a ter nenhuma dificuldade nesse conteúdo. Correto? Então, a letra B, eu vou deixar você fazendo. Você vai fazer. Daqui a pouco ela, nós temos aqui x, os ângulos internos da nossa questão B. É x, 2x, 110 graus e x mais 10 graus. Vocês vão fazer o mesmo procedimento que eu acabei de fazer. Vão somar todo mundo, igualar aí a 360. 360, tá? Faça que daqui a pouco, quando nós tivermos o nosso momento de interação, você estará errando para mim, ok? Vamos agora ver aqui a nossa quinta questão, certo? A nossa quinta questão, ela não tem muito cálculo não. Ela é mais teoria, né? Então, olha só. Vamos ler junto? Pega o seu livro aí, vamos ler junto. Deixa eu apagar aqui. Se for preciso, a gente fazer o desenho para nós fazermos junto, tá? Vamos lá. A quinta questão, ela diz assim. Veja na figura abaixo. Quadrilátero não converso azul. Professora, vamos lá tentar desenhar. Nós temos aqui um quadrilátero não converso azul, certo? Aí é que eu tenho A, Z, L e é que eu tenho U, certo? Aí, olha só. Podemos dividir esse quadrilátero em dois triângulos. Podemos dividir, gente? Será em dois triângulos? Sim, podemos. Se nós traçarmos aqui, será formado o quê, professora? Dois triângulos, não é correto? Então, foi formado esse triângulo aqui, e esse triângulo aqui, correto? O triângulo A, Z, U e A, U, L, correto? Então, vamos lá. Continuando aqui, vamos ler. Podemos dividir esse quadrilátero em dois triângulos. Uma possibilidade de divisão está mostrada na figura abaixo, como vocês estão vendo aqui no livro de vocês, e eu também acabei de desenhar ali. Então, qual é a soma das medidas dos ângulos internos desse quadrilátero? Gente, se nós temos dois triângulos, é só nós pegarmos aqui, dois triângulos, e multiplicar por 180 graus, que esse aqui, ó, é a soma dos ângulos internos. Se nós fizermos isso, vai dar quanto, professora? 360 graus. Então, isso quer dizer que como o 4,4 pode ser dividido em dois triângulos, a soma das medidas dos ângulos internos é 2 vezes 180 graus é igual a 360 graus. Sexta questão. A sexta questão, vamos ter tempo aqui para fazer, diz assim, na figura a seguir, qual é o valor de x? Observe aqui que nós temos o x, ele está interno ou externo, gente? Ele está externo aí do nosso triângulo. Eu vou apagar aqui para me fazer aqui do outro lado, ok? Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui? Você não precisa desenhar, porque já está desenhado aí no seu livro, né? Então, eu vou tentar fazer o desenho aqui do triângulo, tá? Eu acho que eu andei um pouquinho mais para cá. Exatamente. E vai ficar assim. Deixa eu tentar desenhar aqui. Pronto. Mais ou menos assim. Então, esse aqui é o triângulo de 60 graus. Bem aqui, né? Aqui tem um ângulo de 20 graus. Aqui é x. E aqui vai 30 graus. E agora? Como é que eu vou resolver aí esse exercício? Que diz assim. Na figura a seguir, qual é o valor de x? Eu tenho aqui. Aqui eu tenho o ângulo de 30 graus. Aqui eu tenho o ângulo de 60 graus. E aqui eu tenho o ângulo de 20 graus. Correto? Então, olha só. A soma das medidas dos ângulos internos do quadrilátero é de 360 graus. Assim, a medida do quarto ângulo interno é... Vamos lá? Vamos fazer? É só a gente subtrair, ó. É só a gente pegar 360 graus menos... Vamos subtrair. Todo mundo que está aqui dentro, ó. Menos 30 graus menos 60 graus menos 20 graus. Que vai dar quanto, professora? Vai dar aí 250 graus. Então, com a soma de x com a soma de x com a medida do quarto ângulo interno de 360 graus, com a medida do quarto ângulo interno é de 360 graus, temos que x é igual a 360 menos o valor que nós encontramos aqui, 250 graus. Correto? Que vai dar quanto, professora? x é igual a 110 graus. Então, isso quer dizer que a soma dos três ângulos internos vai dar o quê? 110 graus. É só nós somarmos, ó. Também. O que é que nós fizermos assim, ó? x é igual a 30 mais 60 mais 110 pouco mais 20, desculpa mais 20 graus vai dar quanto, professora? 110. Só fiz somar todo mundo aqui dentro, ó. Que deu aí 110. E se eu subtrair também, se eu pegar os 360 e subtrair com todo mundo vai dar o valor e depois eu só subtrair com 360 que eu também vou encontrar o valor de x. Então, quer dizer que o ângulo de x aqui ele vale 110 graus. Correto, gente? Alguma dúvida aí? Não, né? Então, vamos ver agora o que é paralelodramos. Vamos lá ver o que é paralelodramos. Muito fácil, né? Paralelodramos. Vamos só introduzir e a professora na próxima aula vai dar continuidade a esse conteúdo. Certo? Então, vamos lá ver o nosso livro aqui, ó. Você já estudou que podemos classificar os quadriláteros em paralelodramos, trapézios e quadriláteros, que não são paralelodramos nem trapézios. Então, vamos ver. O que que são os paralelodramos? Os paralelodramos, eles são quadriláteros que têm dois pares de lados paralelos. Como assim, gente? Olha só. No primeiro quadrilátero aqui, nós temos esse desenho aqui, ó. Né? E nós temos aqui um retângulo. Então, o que que é o paralelodrão? É aquele quadrilátero que tem dois lados de pares paralelos. Como assim, professora? Esse lado não é paralelo a esse? Esse lado não é paralelo a esse? Então, a gente tem dois lados paralelos. Um, dois. Esse lado não é paralelo a esse? Esse lado não é paralelo a esse? Então, esses são os promotos paralelodramos, tá? São os quadriláteros que têm dois lados de pares paralelos, tá? Vamos ver os trapézios. Deixa eu apagar aqui. A gente vai fazer os trapézios, pra vocês entenderem, tá? Tá? O que é que são os trapézios? Vamos lá? Quais são os quadriláteros que têm apenas um par de lados paralelos? Então, como assim, professora? Nós temos aqui esse exemplo. Eu posso dizer que esse lado é paralelo a esse? Paralelo a quem é esse, professora? Porque eu tenho aquela direção que nunca eles vão se encontrar, tá? Nunca se cruzam. Fica sempre paralelo. Então, eu não posso dizer que esse lado é paralelo a esse. Eles não são iguais. As medidas são diferentes. Mas esse lado aqui é igual a esse. Os lados deles são iguais. Então, isso quer dizer que os trapézios são o quê? Quadriláteros que têm apenas um par de lados paralelos. Ok, gente? Vamos ver o que agora são outros tipos de quadriláteros. São os quadriláteros que não têm nenhum lado paralelo. Que não existem lados paralelos. Observe aí nossos desenhos. Que nós temos aqui esse daqui. Ele é mais ou menos assim. Assim. Assim e assim. Então, eu posso dizer que esse quadrilátero ele tem lados iguais? Ou algum lado comum? Não. Ele não tem nenhum lado comum. Então, isso quer dizer Ah, professora, mas aí é um quadrilátero. Sim, é um quadrilátero. A única coisa que diferencia ele é que ele não tem lados, pares de lados paralelos. Mas ele é, sim, um quadrilátero. Então, os paralelogramos, eles são alguns tipos de quadriláteros que nós vamos trabalhar futuramente aí no nosso livro. Que também nós podemos utilizá-los para encontrar o valor de uma determinada incógnita ou variável, como acabamos de encontrar aqui, que é o x. Ok, gente? Então, entenderam aí a nossa aula de hoje? Certo? Eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. que foi uma aula muito boa. Então, exercite aí no seu livro, no seu caderno. Então, beijos aí da professora Joselene e até a nossa próxima aula!